Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um programa para esse final de semana aqui na nossa região. É a Feira do Troca de Olhos d'Água. Olhos d'Água é um distrito de Alexânia, fica a 135 quilômetros de Goiânia, menos de 100 de Anápolis e 100 quilômetros de Brasília. Essa feira é uma feira inusitada, acontece há 50 anos, as pessoas da zona rural levam suas coisas para fazerem troca, galinhas, farinhas, plantas, vegetais. E na cidade, como hoje moram muitos artistas e artesãos, eles expõem os seus trabalhos de excelente qualidade, diga-se por sinal. Essa feira, ela acontece no primeiro domingo de junho e primeiro domingo de dezembro. Eu fui lá a primeira vez em 1982. A feira foi mudando, mas tem uma característica especial. Quem nunca foi lá, vale a pena. É um passeio interessante, você vai ver coisas que normalmente você não vê por aqui e gasta bem o seu domingo. Põe sua moto na estrada. O vídeo está aí. Eu espero que vocês gostem. O caminho para Olhos d'água é pela BR-153 até Anápolis e depois pela BR-060, passando por Abadiânia, Alexânia e aí entra a esquerda. O vídeo está aí. Aqui em Alexânia tem um posto de gasolina do lado direito, que é esse aqui. A rua para pegar para Olhos d'água é em frente a esse posto do outro lado da rodovia. Tem que fazer o retorno aí. Depois do retorno, observa a rua do posto e vira à direita. No final tem o trevo. No final dessa rua, a gente pega o trevo que vai para Corumbá de Goiás. Estradinha tranquila. Em frente vai para Corumbá, pegando para a esquerda vai para Olhos d'água. Olha o fluxo de carros que tem no dia da feira. Entrando na cidade, não existe local para estacionamento. Tamanha a quantidade de carros que vão para lá. Mas de moto a gente vai contornando e acaba arrumando um lugarzinho para parar. Olha a feira. Reparem a quantidade de barracas. No fundo tem um palco, onde tem os shows, apresentações culturais. Isso aí é uma orquestra de violeiros. Muitos artistas e artesãos e com trabalhos incríveis. Olha isso feito com jatobá. Tem de tudo. O que eu falei que o pessoal traz da zona rural. Esse artista é sensacional. O que eu falei que o pessoal está fazendo? Os movimentos que ele dá a essa boneca são incríveis. Esse é o trabalho da minha amiga Ilda, ceramista. Mais uma visão da feira. Olha. Olha do alto. Esse é o bar-museu do Seu Antônio e das suas garrafadas. No final da tarde, a volta para casa, depois desse passeio incrível. Então, viro uma pequena amostra do que é a feira do Troca de Olhos d'Água. Como eu já falei, duas vezes por ano é que ela acontece. E eu estou sempre lá. Entre as minhas programações anuais estão essas duas feiras do Troca. Se você não tem nenhum programa, esse eu tenho certeza que vai te satisfazer bastante. Eu peço que se inscreva no canal e numa próxima viagem, no próximo passeio, numa próxima feira, vem com a gente.